O conflito internacional entre Israel e o Hamas mostrou, sem qualquer tipo de contorno, de rodeio, a preferência da mídia brasileira pelo grupo de Gaza, que pratica terrorismo sem qualquer rodeio. Os jornalistas brasileiros, na verdade, foram desmascarados em diversos momentos ao longo dos últimos dois dias ao tentar defender, ao tentar justificar a invasão de Israel pelo grupo opositor. Em circunstâncias normais, não citaríamos aqui o nome pelo qual eles são conhecidos, do que eles praticam, mas, infelizmente, temos que realmente citar. Eles são terroristas, e terroristas não podem ser chamados de outro nome, não podem ter outra denominação. Tem que ser chamados de terroristas. Só que aqui no Brasil, a imprensa brasileira, um determinado grupamento político brasileiro, principalmente ligados ao atual suposto governo do senhor Lula, chama de terroristas os elementos patriotas. Senhoras, senhores, idosos, crianças que estavam acampados ou fazendo manifestações, externando a sua insatisfação com o resultado das eleições de 2022, o que é plenamente aceitável dentro do sistema democrático. Alguém externar, alguém opinar sobre um determinado momento político, ou do que quer que seja. Eles fizeram manifestações pacíficas entre novembro e janeiro. E, de repente, não mais que de repente, naquele fatídico oito de janeiro, houve a balbúrdia e infiltrações de elementos criminosos. Inclusive, muitos foram apanhados, todos foram apanhados. Agora, houve infiltrações porque esses indivíduos foram capturados em meio aos manifestantes. Todos foram levados a julgamento, mais de mil pessoas, por situações extremamente questionáveis, mas que, para o atual momento brasileiro, termina sendo justificado. Não é que seja justo ou não é que seja justificável, mas eles justificam a imprensa, os seus parceiros, o próprio governo, frente a uma desculpa de que poderíamos estar à mercê de um golpe de direita. Imagine você, o governo, quatro anos no poder, não deu golpe. Dá golpe quando sai. E golpe sem armas não existe. Aí são terroristas estes. Mas aqueles lá que mataram, esses não são terroristas. É lamentável. Eu queria trazer aqui uma discussão que eu considero importante, pertinente para o momento, porque mostra o descrédito que muitas pessoas têm hoje no nosso país. Isso é muito triste, isso é profundamente lamentável, de que pessoas de bem, trabalhadores honrados, profissionais, servidores públicos, estejam abandonando o nosso país, estejam deixando de acreditar no nosso país por conta dessa questão política. Jurado de morte pela organização criminosa PCC, que é a maior organização criminosa de toda a América Latina e que tem as suas preferências políticas, a gente sabe muito bem disso, O promotor de justiça, Lincoln Gakia, ele é do Ministério Público do Estado de São Paulo, revelou durante uma entrevista à imprensa que pretende deixar o Brasil tão logo se aposente. Sua vida tem sido um verdadeiro inferno ao longo dos últimos anos. Isso porque ele foi ameaçado pelo PCC. Ele combate o crime na condição de promotor de justiça há 33 anos, mas nunca se sentiu tão perseguido, tão prejudicado e tão perto de ser assassinado quanto agora. Diz a notícia, não é? Na maior parte desse período, concentrado em investigar, prender e condenar bandidos perigosos, sobretudo essa gangue que nasceu nos presídios paulistas, Gakia e sua família, perderam completamente o direito de ir e vir. Não é mais dono da própria vida. Há mais de 10 anos ele é submetido ao rigoroso esquema de segurança que o mantém vivo. Ele vive protegido por polícia. Isso não é vida, pessoal. Isso não é vida. O cidadão é uma pessoa que trabalha para garantir a segurança da nossa população, para levar criminosos às barras dos tribunais, às barras da justiça. Que vida é essa que tem esse cidadão e seus familiares? O pior, além dele próprio, que é o promotor, todos os seus familiares estão sob risco porque são ameaçados. O PCC os ameaça porque sabe que se fizer alguma coisa com alguns dos seus familiares, certamente chegará, indubitavelmente chegará até ele. Ele vive protegido por policiais militares paulistas, muito bem treinados para o enfrentamento desse tipo de risco. Sua ida aos estúdios do jornal onde ele foi conceder essa entrevista, o grupo Bandeirantes de Comunicação, foi cercada de expressivo aparato de segurança. Mas, mesmo assim, é insuficiente para garantir a vida desse promotor. Então, esse é o Brasil que a gente vive hoje. As pessoas desacreditam. A própria autoridade pública, quando dá para um promotor de justiça não acreditar mais no sistema, significa dizer que nós chegamos realmente ao fundo do poço e se confirma aquela expressão que eu costumo citar aqui no canal, que é uma frase do filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, quando ele diz o seguinte, quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para a gente. É exatamente isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje. O abismo está olhando para a gente. Bem, a notícia continua aqui, pessoal. O promotor de justiça, ele integra o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Ah, mas a pessoa, ele fez uma opção. Ele fez uma opção, evidentemente, porque ele acredita na lei. Porque nós deveríamos todos acreditar na lei. Só que acreditar na lei nesse país hoje é preocupante. Pelo que nós acabamos de colocar no nosso editorial de abertura, é realmente preocupante. E teve sua morte decretada, o nobre promotor, pelo PCC, após participar do esforço que transferiu para presídios federais de outros estados as principais lideranças da organização criminosa. Estão voltando a desfrutar de regalias. Vide aí o caso do Marcola. Eles são assim, não é? É. Infelizmente. Vamos aqui a um outro assunto. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, pretende propor aos líderes do Congresso que sejam feitos estudos em torno de uma ação legislativa para anistiar os condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Tão logo se encerrem os julgamentos deles, ainda em curso no Supremo Tribunal Federal. A corte já condenou os seis primeiros réus, apenas que vão de 12 a 17 anos. Eu não consigo entender como é que um cidadão que desviou 111 bilhões de reais dos recursos do erário brasileiro, da população mais pobre, tirou o dinheiro da saúde, da merenda escolar, tirou o dinheiro da melhor condição de vida do povo brasileiro, está solto. Está no exercício de um mandato presidencial. 17 anos para uma senhorinha, para uma dona de casa, para um indivíduo que quebrou uma mesa de um dos prédios do poder legislativo. E o fotógrafo da Reuters, hein? O que é que aconteceu com esse cara? O que é que vai acontecer? Nada. Todo mundo viu claramente naquelas imagens que foram surrupiadas. Ninguém nos tira da cabeça que foram surrupiadas. O Flávio Dino disse que as imagens foram apagadas. Na CPMI, o Flávio Dino não vai ser nem indiciado. Quem vai ser indiciado é o Bolsonaro, que não era mais presidente, que não tinha nada a ver mais com segurança do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, de Palácio nenhum. Que parris é esse? Cada vez mais a gente pergunta. Além de outras sanções, apontando uma série de punições padronizadas. Diante da evolução desses fatos, Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, disse que a votação de uma lei da anistia para os manifestantes seria a única saída possível para reparar os excessos e os equívocos cometidos contra os cidadãos que não tiveram os direitos constitucionais de defesa garantidos. Isso é fato. Eu finalizo aqui com essa notícia do Diário do Poder. Diplomatas brasileiros estão passando vergonha no exterior, chamados a explicar a eventual ligação do suposto presidente Lula do PT ao grupo terrorista Hamas. Em declaração que, além de relativizar o ataque terrorista, nem sequer cita o Hamas como autor das atrocidades, Lula colocou o Brasil novamente no lado errado do conflito. Há exemplo do que já havia ocorrido em relação à invasão e ataque da Rússia na Ucrânia. As relações entre Lula e o Hamas surpreenderam aqueles que conhecem pouco o petista. Não nos surpreende. Nem a mim, nem a você que está nos assistindo agora. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, destacou domingo a mensagem em que o grupo terrorista cumprimentou Lula pela vitória em 2022. Isso é fato. Houve agência de checagem que, inclusive, nos desmentiu publicamente aqui na internet, dizendo que o que havíamos divulgado era uma mentira. Mas é verdade. O grupo Hamas realmente parabenizou Lula. Aliados, PT e PSOL, deram apoio à causa palestina. Portanto, a causa terrorista e evitaram críticas aos elementos terroristas que executaram e sequestraram jovens e até crianças. Os diplomatas brasileiros que chefiam postos no exterior até que se esforçam, mas encontram dificuldades para conter o desgaste do petista. E a Europa está desistindo de Lula definitivamente. Ainda prevalecem suspeitas de corrupção. Mas o episódio da Ucrânia foi letal. Explica um experiente embaixador para chegar a esse momento aqui que nós chegamos em que o Brasil... Alguns deputados já estão, inclusive, fazendo um movimento na Câmara Federal para... O Kim Kataguiri, Gustavo Gaia, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, aqui do Estado do Ceará, para repudiar o Hamas. Vamos ver quantos deputados votarão por esse repudio. Está aí uma votação importante para a gente acompanhar. Porque o terrorismo lá fora, sendo reverenciado aqui no Brasil, é o que eles pretendem, é a prática deles. O noticiário informa sobre o seguinte... Foi encontrado o corpo de um brasileiro de 24 anos que foi executado por terroristas do Hamas. Ele estava entre os 260 jovens assassinados pelo grupo numa festa. Autoridades israelenses encontraram o corpo do brasileiro Hanani Glaser, um dos 260 executados pelos terroristas do Hamas, ou Hamas, em uma festa rave onde centenas de jovens como ele se divertiam. Que pena, viu, pessoal? Sejamos obrigados a essa altura, não é? Da vida, a nos deparar com tantas e tamanhas atrocidades. Tony Rodrigues, Além da Notícia.